Música 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 Rapaz, não havia ninguém aqui só para me levar Vocês doidas Mas eu vou esperar aqui sempre Música 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 Daqui a pouco ele tá aqui. Daqui a pouco ele tá aqui. Daqui a pouco ele tá aqui. Até que fim! Rapaz! Eu tô te esperando faz três horas que eu te desligo isso aí, muu! Faz três horas que eu te vejo, senhor! Tu tá vindo desde lá! É doida! Que diabo de moto é essa daí, muu? É a moto vinte cilindradas, não passa de quinhão. E como é que tu funciona nela? Tu desliga esses dois fiozinhos aqui, é? É, encosta dois fiozinhos. É assim, enrola assim, é? É, enrola. Aí depois só bate no pedal, ó. É isso aí. Ah, tá! Ei! Tu nem fala! Eu te vim dali assim, ouvi uma nuvilha ali dentro. Uma nuvilha ali dentro? Ah, foi! É doida! Foi, que eu vi! Eu não deixei escapar nenhuma, vou já atrás dela. Ei, tu vem cá! Tu vai atrás dela? Vou! Aham! Ela tem gasolina, tem essa moto! Eu botei e enchi o tanque agora, hein? Foi! Então corre lá, que a nuvilha tá lá! Vai lá! A nuvilha! A nuvilha tá lá! A nuvilha tá lá! Ah, é doida! Fala! 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 Tá nao! Eu só quero ver quem vai me pegar! La! O que foi? É a minha moto não. Eu tava só andando, é bonita ela, né, sou? É, é doido, é. É, é doido, é. Vai, vai. Que louco, tá doido? Eu vou andando então. Eu queria ser pobre somente de uma vez na vida. Eu tô cansado de ser todo dia. É doido, pai. Acho que um sol tá mais perto de mim, eu acho. Deus ouviu minhas expressas. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Cagada boa da mulher extra. É doido. Agora eu vou terminar de botar o cinto aqui e vou pegar minha moto. Minha moto, minha, minha moto, minha moto. Minha moto, minha moto. E aí, amiga, já tá pronta pra nossa faxina? Faxina, meu amor. Eu não vou fazer faxina nada. Amiga, agora tu só quer ser agora. Quando é celular, é cordão, é anel, é tudo chique agora. Tu tá tão metida, só porque agora arranjou um velho rico. Claro, meu amor. Se ele tá me bancando de tudo, tu acha que eu vou fazer faxina? Tu sabia que preguiça é pecado? É, e você sabia que é inveja também? Quer saber? Fica aí, que eu vou pra minha faxina, que não tem quem me dê nada. Vai, vai, pois eu tenho, então vai procura fazer sua faxina, porque eu tenho quem me dê, minha filha. A inveja, a dor de cotovelo. Que raiva, que raiva, que raiva que eu tô da santinha. Como que faz, senhora? Tô com muita raiva dela. Ela agora não quer mais saber fazer faxina comigo. Só que agora sabe do celular, de iPhone, de andar chique agora, depois que ela arrumou um velho rico. Todo mundo que chega aqui é de moto, de carro, ela dá em cima. Ai, que droga. De moto, é? Ela gosta de moto? Demais, parece uma maria de gasolina. Vem, por favor, eu quero, você quer desboiar as milha aqui pra mim, dou 50, quanto pra você? Eu tô precisando muito. Você desboia aqui pra mim, viu? Eu vou ler rapidinho, viu? Vai, vai. Pega aí, ó, isso aqui, ó. Puxa lá. Volta, daqui a pouco. Que raiva, que inveja que eu tô daquela santinha. Só ela que se dá bem aqui, eu nunca consigo nada. Só me resta desboiar milho. E aí, Tião? E aí, senhor? Você tá comendo goiaba, é? Não, não, eu tô comendo ela assim, ó. Rapaz, você é chute pra pôr, velho. Vai, essa mata me deveu. É pra ir essa moto? Tá, é moto, é moto. É moto. É moto, é... É pra vender, é? É, eu vendo ela. Rapaz, que eu tô doido pra conquistar a centinha. Comprei ela da novinha, não tem nem três anos e eu tentando, é da idade da minha avó. É, porque eu tô querendo conquistar a centinha, eu tô querendo comprar uma moto, senhor. Pronto, está aqui o seu problema, senhor, resolvido. Quanto é a moto? Mil reais, senhor, vendo pro senhor. Não, tio, tá muito caro, é, pai. Caro? Caro o quê, senhor? Senhor, vou lhe falar só uma coisa pro senhor. Tá. Imagina só, um velho, igual o senhor, parece uma múmia, cai nos pedaços, quer conquistar uma mulher nova. Senhor, o senhor precisa comprar as coisas que presta, aí você vai comprar uma bicicleta de cinquenta reais e você não vai conquistar ela. Tem que ser, senhor, essa aqui. É, porque eu vi o do banco, eu tirei meu dinheiro, mas só deu oitocentos conto. Foi? Oitocentos, porque eu tenho empréstimo. É tão ruim que você, velho, aposentado, velho, é doido. Mas eu sou muito seu amigo, senhor, vou resolver os seus problemas. Vai deixar pro oitocentos? Não, o que? Deixar pro oitocentos, você tá ficando, é doido. Você me dá os oitocentos agora e os duzentos, você me dá depois. Mas você vai me pagar, porque o velho que tá me devendo é o senhor. Pois tá, pois tá, foi feito o negócio, viu? Tá, mas eu vou... Ela funciona? Não, rapaz, eu não sei disso não. Se ela funciona, eu me empurrão, você tem que empurrar ela. Aí depois que ela funcionar, senhor, ela só vai parar de funcionar semana que vem. Olha aí, olha o que eu fiz aí, oitocentos, viu? Oitocentos. Mas falta duzentos, né? É, duzentos você tá me devendo, eu vou lhe cobrar, você sabe como é que eu sou. Porque eu lhe dou uma baladeirada na sua cabeça, seu velho safado. Vou tentar, se ela pega, viu? Vai. Espera aí. Vai empurrando, menino. Vai. Vai, conquista a santinha. Poxa, como eu sei fazer negócio. Deixa a motel. E quem é essa moto, será? Que é doida. Hoje eu conquisto a santinha. Essa moto pega, essa porra. Rapaz, eu te falava. Rapaz. Vou botar no trancão. Para que a gente me roubou. Já, essa moto quer pegar, não. Você é doida, é? Ah. Você é doida, é? Não quer pegar, não. Rapaz. Rapaz, aquele chão me roubou, viu? Vê se eu acho ele. Você é doida, rapaz. É doida para não ver aquela morena. Você é doida, rapaz. É. É doida. Não pega, não. Deu certinho. Deu certinho. E aí, Santinha? Deu certinho. Uma moto velha dessa com um velho. Eu comprei essa moto aqui para me conquistar, Santinha. Deus, que livre. Essa moto para me conquistar? Não. Meu filho, os meus namorados me dão iPhone, cordão de ouro, relógio de marca, anel de ouro. E não uma moto velha dessa. Bem, eu também gastei nessa moto aqui. Eu dei todo o meu salário nessa moto aqui. Mas antes que você pegasse todo o seu salário e desse para mim, que seria mais vantagem, tá bom? Eu não vou perder meu tempo com um velho e uma moto dessas caindo aos pedaços, tá bom? Velho, velho, vai embora. Vai para sua moto, velho. Ah, pode falar, viu? Esse fião me roubou mesmo nessa moto. Ai! Oi, né? Hum, sabuguinho de milho. Por isso que sabuga é ferro para alguma coisa. Ferro para limpar o ruelo. Ferro. É, doida. Ei, não se nem, tchau. Ei, tchau. Eu só dou para te ver mesmo, tchau. Ah, é? Que lindeza, alguém querer me ver? Quer que, diabos fosse mesmo? Mulher? Rapaz, essa moto para você não. Lutei profissional, lutei, lutei, funcionou. Quem manda você comprar essas porcaria? Comprar porcaria porque não presta essas porcarias. Não vê essa moto velha. Mas eu comprei bem. Eu queria conquistar a Santinha quando ela me viu, minha amiga. Ela me deu funfora com moto velha, disse que eu sou velho. O nome dela dá um monte de coisa. É, mas também você quer custar uma mulher com moto velha, senhor? Eu quero devolver dinheiro. Você tá doido, hein? Sou, você é homem ou você é um rato? Rapaz, sou homem, mas também tu me enrolou, rapaz. Você não pegou na minha mão? Pois é, peguei. Pois é, você fez negócio comigo, você pegou na minha mão, a gente fez negócio de homem, que você levou a moto, me pagou e ainda ficou me devendo 200 porrax. Rapaz, mas você não tinha enrolado, rapaz. Enrolado o quê? Eu não dei jeito, rapaz. Eu sou homem, não faz isso. Pois é, me comprei ela, rapaz. Me comprei ela. Ah, daí tudo bem. Pois é. Deixa eu avaliar aqui. Ai, que doida, ela tá até mordendo, senhor. Rapaz, essa moto velha tá acabada, hein? Pelo amor de Deus, senhor. Tu comprou, eu dou 200 reais nela, rapaz. Eu lhe dou 200 reais nela. Tu é doida, rapaz. Eu dei mil reais nela, rapaz. Queimou do CCB, que me enganaram. Mas foi tu, rapaz. Comeu, eu fiz tua mão. Ah, foi eu que me enganei, foi? Foi. Foi, ela só vale 200, senhor. Ela tá muito acabada, olha aí. Tudo malaclacaia. Pode dar 200 dela, né? Dou 200 reais nela. É, me dá, eu não lembro. É? É, me dá 200. Pera aí. Você lembra que a gente fez o negócio ali, não lembra? Lembro. Quanto ele vende? Mil reais, não foi? Mil reais. Aí você me deu 800 e ficou 200 sem me pagar depois, não foi? Foi. E você quer 200 da moto, né? É. Então tá fechado. Você não me deve mais nada, viu? Opa! Pera aí. Opa, me enrola. Opa, me enrola o ladrão. Rapaz, o ônibus é meu milho. Porra, rapaz, esse dia eu não tenho retorno, não. Eita, cara. Você é doido, né, rapaz? É doido? É por isso que você gosta de fazer negócio com esse velho. Opa, rapaz, rapaz, rapaz.